Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Pedir para os amigos aí, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, compartilhem o vídeo, podem comentar ali ou me mandem um e-mail lá no informáticaparacegos45.gmail.com que a gente conversa e troca ideias sobre tutoriais futuros aí, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo o link do meu blog, para quem quiser ver as postagens que lá estarão, estão, né? Também? Beleza? Gente, o vídeo de hoje é o seguinte, como é que será, como que um cego compra na Shopee, por exemplo? É possível, eu já comprei algumas coisas lá, o que acontece? Eu uso o Android e uso o TalkBack como leitor de tela no meu celular. Só que a Shopee com o TalkBack não é acessível, não é nada acessível. Então, o que se faz aí? Eu descobri há um tempo atrás, que para a gente poder comprar na Shopee, inicia a compra pelo site primeiro e finaliza no aplicativo. É o que eu vou fazer. Então, eu vou começar a compra no site e depois eu vou finalizar no aplicativo. Vou dar aqui o Windows M. Eu vou usar aqui o Google Chrome como navegador. Eu vou aumentar a tela aqui, né? Para vocês poderem acompanhar. Então, desculpa, gente. O site é shopee.com.br. Shopee.com.br. Eu vou digitar aqui, ó. Ele já autocompletou porque eu, né, já digitei aqui algumas vezes. Então, eu entrei. Eu abri. Clicável botão ir para... Ó, beleza. Eu dei o Ctrl Home para ir lá para o topo da página. Eu já estou logado, tá, gente? Eu queria mostrar aqui o login, mas... Beleza. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou usar o F para navegar. Para ver se eu estou logado mesmo. Vou indo com o F aqui, ó. Banner Marco Navega Português. BR Clicável Giovanni Franca Pereira Botão. Aqui é meu nome, né? O meu usuário. Eu vou dar um F de novo. Busca Marco Buscar na Shopee Caixa de Combinação Recolhido Possui Autocompletar Editável Abre Lista Buscar na Shopee. Ó, Buscar na Shopee. Eu vou dar uma barra de espaços aqui. Banner Marco. E eu vou digitar o seguinte. Eu quero comprar um fone de ouvido. Esses fones que a gente usa no celular. Eu vou digitar aqui, ó. Fone. Espaço. O meu celular é da Motorola. Então, eu vou botar aqui, ó. Motorola. Vou dar Enter. Ir para o conteúdo principal botão. Beleza. Agora, como é que eu vou localizar o produto que eu quero? Eu vou apertar H de Header. Cabeçalho. Vamos ver. Filtros nenhum. Filtro aplicado. Título nível 2. Principal Marco. Resultado da pesquisa para fone de ouvido Motorola. Título nível 1. Tá, eu vou apertar H de novo. Sem título. Sem título. Acabou, né? Sem título seguinte. Aí, agora o que eu vou fazer? Chegou aqui, ele disse que não tem mais nenhum resultado de cabeçalho. Beleza. Aqui eu vou usar o G. O G, numa página, ele anda por gráficos, né? Pelas imagens, né? E aqui a gente vai ver que ele vai ler o nome dos produtos nas imagens. Então, eu vou dar um G aqui, ó. Gráfico clicável, indisponível, visitado, link. Gráfico clicável, link. Lista com 60 itens, clicável, fone de ouvido P2 para moto G, 23G, 73G, 53G, 13G, 22G, 32G, 40G, gráfico, link. Esse aqui foi o fone que eu comprei. Que eu comprei. Vou descer com a seta que eu quero ver o preço dele, ó. Link gráfico, frete grátis, acima de 10 reais. Envio nacional. Link preço atual R, 1490. 1490. Link menos 25%. Tá. Link 47 vendidos. Tá. Vou subir com a seta aqui. Link preço atual R, link gráfico, frete grátis. Vou entrar aqui no fone. Link gráfico, fone de ouvido P2 para moto. Foi esse fone que eu comprei. Então, eu vou comprar mais um, só pra mostrar pra vocês. Vou dar Enter. Eu vou apertar aqui, agora eu entrei, né? Eu vou apertar um H. Principal, marco, fone de ouvido P2 para moto G, 23G, 73G, 53G, 13G, 22G, 32G, 40G, título nível 1. Então, ó. Agora eu vou apertar H de novo. Seção da imagem do produto, título nível 2. Então, tem imagem do produto aqui, né? Clicável gráfico e... Vou apertar H de novo. Seção de informações do produto, título nível 2. Vou apertar. Fone de ouvido P2 para moto G20, botão 4, 8, botão 29. Vou apertar H de novo. Price section, título nível 2, R19, 90. O preço real dele é R19, é R20, né? Mas aqui teve desconto, ó. R14, 90. Pra R14, 90, né? R15. 25% off. 20% off, né? 20% de desconto. Eu vou apertar H. Frete título nível 3. Frete. Frete para... Frete para... Frete para... Frete aqui pra... Pra... Aqui pro meu endereço, né? Enfim. Cor título nível 3. Tá cor. A cor do fone que eu vou querer. Eu vou escolher. Botão branco. Tem branco. Botão preto. Preto. Título nível 3. Esquente branco e preto. Aí eu quero... Antes de qualquer coisa, tá? Eu vi ali que tem a cor e tal. Mas eu quero ver... Eu quero ver a descrição do produto. Pra ver se é um produto que eu quero comprar. Então eu vou apertar H. Sessão de info... Detalhes do produto. Descrição do produto. Descrição do produto. Agora aqui, ó. Fone de ouvido com borrachinha, pincel, foons e isola ruídos externos e possui ótimos graves. Em branco. Ó. Em branco. Marca. Pincel. Marcas compatível. Samsung, Motorola, Apple e Pony, Xiaomi, L. Em branco. Asterisco, 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 C. Em branco. Modelo. Fone de ouvido. Frequência de resposta. 20HZ. Unidade do diafragma. 10. Impedância. 30. Sensibilidade. 9. Potência. 100M. Comprimento do cabo. 120C. Tipo de conector. P2. Materiais. Plástico e metais. Possui microfone embutido para atender chamadas. Cor. Preto e branco. Em branco. Exemplos de modelos compatíveis. E aí? Então, por aí vai, pessoal. Então, aqui tem a descrição do produto. Bom, aí eu vou descendo com a série. Motorola, i3, i4, i5. Avaliações do produto. Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Pelo seguinte. A gente que não enxerga, a gente não vai ter como ver a imagem do produto. Ah, quem enxerga compra os produtos, muitas vezes também pela imagem, pelo visual, né? Vai ver ali a imagem, a foto do produto, enfim. Como a gente não pode ver, né? A gente não tem como ver. A gente também tem que se deter nas avaliações, nas notas que são dadas para o vendedor daquele produto, né? Para ver se vale a pena a gente comprar ou não. Então, aqui embaixo tem a avaliação. 4,8 de 5. 4,8 de 5 é uma boa nota. Isso quer dizer o quê? Que o produto, né? Que o fone de ouvido, esse fone de ouvido aqui, ele está bem avaliado. Ou seja, de certa forma, ele pode ser confiável. E é mesmo porque eu comprei, né? Um e gostei e recomendo comprar. Então, eu vou descer aqui, ó. Digamos que a gente queira ver uma... Só um exemplo aqui. Enfim. Aqui embaixo tem as notas, né? Então, as pessoas ali, mas 4,8 de 5 é bem avaliado. Então, eu vou voltar. Descrição, detalhes do produto, seção, quantidade, cor, título... Cor, eu vou escolher um preto de novo. Eu não encontro fone preto. Botão preto. Dei enter na... R19. Dei enter na cor preta. Título nível 3, quantidade. Quantidade 1. Botão diminuir quantidade. Botão de rotação editável 1. 1. Quantidade 1. 1. Botão aumentar quantidade. 87 peças. Estou descendo com a seta, tá, gente? Botão gráfico e com a... Botão adicionar ao carrinho. Bom, aqui eu vou dar enter. Alerta. Alerta adicionado ao carrinho. Beleza, pessoal. Então, primeira parte, primeira etapa feita. Coloquei no carrinho lá pra comprar. Agora, eu vou ter que usar o celular pra fazer isso. Eu vou, eu vou, né, usar o celular. Vou fechar aqui. Eu só vou conectar aqui o celular ao computador. E já volto pra mostrar pra vocês. Então, o... A continuação do... Do passo da compra do produto na... Na Shopee. Já volto. Então, pessoal, voltando aqui. Bom, fiz a compra, né? Aliás, botei no carrinho lá. Fechei lá o... O... O navegador. Agora, vem aqui pro celular. Então, eu vou desbloquear aqui a tela. 14, 16. Dispositivo desbloque. Shopei. Achei. Aqui, ó. Shopei. 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 Eu vou abrir aqui a Shopei. Shopei. Tangram Viel container. Botão. Então, o que é que acontece, pessoal? Eu vou fazer a... Eu vou fazer a varretura. Botão. Tangram Viel. Da direita pra esquerda. Até... Tangram Viel. Patabarbo. 16. Peraí. R cifrão. Centro. Da direita pra esquerda. Oitenta. Zero. Zero. Dois. Um. Dois. Peraí. Peraí. Moto A. Vamos sair e entrar de novo. Ele... 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 Low coat. Tá. Shopei. Low coat. Shopei. Eu vou abrir. Shopei. Tangram Viel com... Tabarbo Tome. Eu. Fora do pajé. Tome na... Olha, falou aqui, ó. Eu. Página 5 de 5. 16. Tabarbo Tome. Eu. Ó. Tabarbo Tome. Eu. Tabarbo Tome. Eu vou dar dois toques aqui. Pra ele abrir. Sem marcador. Um. Ó. Um. Um. Eu varri... Eu... Eu... Eu cliquei ali naquele eu, né? Que seria, digamos, o meu perfil. Eu, assim, né? Eu. E aí, depois eu vou... Eu fui varrendo da esquerda pra direita. E aqui apareceu esse um. Esse primeiro um aqui, significa que é o carrinho. Então, eu vou clicar aqui, ó. Shopei. Sem marcador. Vamos ver. Carrinho. Ó. Carrinho. Um. Um. Editar. Ó. Um. Um. Caso tenha um cupom de frete grátis, clique em cupom SHOPEI para ativá-lo. Ó. NIP celulares. Ó. Editar. Fone de ouvido P2 para moto G23G73G5313223240. R cifrão 1990. R cifrão 1490. Tá, pessoal? Então, é isso aqui. Tá? Variação. Preto. Preto, né? Que eu escolhi o preto, né? Um. Caixa de edição. Um produto só. Mais. Mais, né? Frete grátis em fretes até R cifrão 2000 para pedidos acima de R cifrão 10000. Tá. Frete. Você também pode gostar. Tá. Eu vou... Frete grátis em fretes mais. Agora eu vou fazer a varradora inversa. Porque eu tenho que achar... Variação. O botão... Fone de editar. Continuar. Eu tenho que continuar. Porque se eu fosse... Caso tenha um cupom de frete grátis... Ele iria para outros locais... Carrinho. Sem marcador. Que nem... Eu falei para vocês. Esse aplicativo, ele não é nada muito acessível. Então... Continuar. Zero. Continuar. R cifrão 000. Subtotal. Ó. Tem que selecionar aqui. Vamos ver. R cifrão 000. Vamos ver aqui. Sub. É... Tudo. Ah, tudo. Aqui no tudo. Cliquei no tudo. Agora eu vou varrer da esquerda para a direita. Subtotal. R cifrão 1490. 1490. Continuar 1. Continuar 1. Só que o que acontece? Chopei. Sem marcador. Eu vou querer usar o cupom de frete. Eu devo ter alguma coisa aqui. Então agora eu vou varrer de novo da direita para a esquerda. Fazer pedido. Fazer pedido. Ainda não. R cifrão 2573. Aqui está o valor total, né? Pagamento total. Detalhes de pagamento. Porque não foi ainda colocado o cupom de frete. Método de pagamento. P desativado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Sem moedas para aplicar. Cupom Chopei. Selecione ou insira o código. Deixa eu ver se eu consigo selecionar o cupom aqui. Sem marcador. Selecione. Sem marcador. Insira o código do cupom. Aplica. Estou indo da esquerda para a direita. Cupom de frete. O que tem lá de novo aqui? Cupom de frete. Vamos ver. Permitido selecionar um. Tá. Produtos com selo. Cupom de frete grátis. Compras acima de R cifrão 10. Sem marcador. Válido até 31.0. Sem marcador. Vamos ver se foi. Produtos com selo. Cupom de frete. Sem marcador. Aqui onde ele diz. Sem marcador. Vamos ver se deu certo. Produtos com selo. Permitido selecionar um. Cupom de frete. Ele está engasgando aqui. Insira o código do cupom. Sem marcador. A direita para a esquerda agora. Vamos ver. Ok. Um cupom selecionado. Ó, consegui selecionar. Cupom de frete aplicado. Pronto. Ok. Chopei. Cupom chopei. Então, só para explicar para vocês, pessoal. Ali do lado do nome do cupom tem um botão sem marcador. Que é um botão sem nome. É ali naquele botão que tu clica para adicionar o frete. Vamos ver se deu certo aqui. Vamos ver. Método de pagamento. Detalhes de pagamento. Ó, vamos ver. Total dos produtos. Vamos ver. R cifrão 1490. Tá. Total do frete. Ele está engasgando aqui. R cifrão 1083. Tá, vamos ver. Economia no frete. R cifrão 1083. Pronto, ó. Pagamento total. R cifrão 1490. Pronto. Então, antes tinha dado 25 e alguma coisa, né? Que vocês viram ali, né? Pagamento total. Vamos ver. R cifrão 1490. Pronto, ó. Fazer pedido. Aqueles 25 lá que estava dando antes é porque não tinha o frete. Tinha a taxa do frete. Só que como eu botei o cupom ali de desconto do frete para pegar o frete grátis, ele descontou dos 25 para 1490, que é o preço real do fone. Agora eu vou fazer o pedido. Eu vou pagar por Pix. Então, vamos ver aqui. Vai acontecer aqui. Fazer pedido. Vou clicar aqui, ó. Chopei. Chopei. Ele vai abrir. Par de um momento. Chopei. Sem marcador. Vamos ver. Pagamento. Pagamento. Pagamento total. R cifrão 1490. Tá. Pague em até. Pague em até. Sem marcador. Pagamento. R cifrão. R cifrão. Pague em até. Sem marcador. Pagamento. 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 R cifrão. Pague em até. Pera que ele está rebando aqui. 0, 0, 0. Copiar código Pix. 0. Vou copiar. Vou copiar aqui. Vou fechar o aplicativo da Shopee. Prec. Moto. Configurar. Vou fazer o pagamento pessoal e já volto. Pronto pessoal. Voltando aqui. Olha então olha só o que aconteceu. Paguei lá e abri aqui. Puxei para mim para baixo a barrinha das notificações. E olha o que apareceu aqui para mim. Recolhido. Pagamento confirmado. Shopei. Marcador. Um minutos atrás. O pagamento do pedido 240.322 NJ52 e 1J7 foi confirmado e notificamos o vendedor. Aguarde o seu envio. Então eu vou abrir aqui para ver o que aconteceu. Shopei. Sem marcador. Detalhes do pedido. Sem marcador. Detalhes do pedido. Pedido pronto para envio. A tentativa de entrega deve ser feita entre 2703 2024 e 0304 2024. Sua linha do tempo de fevereiro. Seu dia mais cheio. Então é isso aí pessoal. A tentativa de envio. Entrega padrão. Entrega padrão. Endereço de entrega. Aqui o endereço de entrega e tudo mais. Modificar. Giovanni França. Mais 50. Abre independência. NIP celulares. O fone de ouvido. Subtotal dos produtos. Ó. R cifrão 14.9. Taxa de frete. R cifrão 10.80. Subtotal de desconto. R cifrão 10.80. Total do pedido. R cifrão 14.9. Método de pagamento. Pix. Tá. Beleza pessoal. Então eu vou sair aqui e vou mostrar de novo só para mostrar para vocês ali. E que? Porque eu acho que ficou um pouco confuso quando eu abri a Shopee para fazer a continuação da compra. Você vai abrir o aplicativo. Gravador de voz. Shopee. Aqui. Tela inicial 2 de 3. Shopee. E você vai varrer da direita para a esquerda. Tab barbo tome. Ó. Até aqui ó. Página 17. Pera aí. Pera aí. Tab barbo. Página. Página. Ele tá engasgando. Vocês viram que o troço aqui é picadinho. Shopee. Direita para a esquerda. Tab barbo tome. Eu. Cliquei ali. Página 5 de 5. Eu vou varrer agora da esquerda para a direita. Sem marcador. Sem marcador. Um. Sem marcador. Giovanni Franca. Sem marcador. Aqui só tem. Aqui tem um. Um que não tem nada a ver. Mas aqui. Sem marcador. Detectado. Aqui nesse sem marcador seria o carrinho. Se eu não me engano. Aqui seria o um. O outro um. Onde eu cliquei antes para fazer a compra. Aí eu quero, por exemplo, eu quero. Sem marcador. Vou varrer da esquerda para a direita. Nível base. Seguidores. Seguindo. Minhas compras. Apagar. Ó. Um. Preparando. Um preparando. Quando ele tiver a caminho, ele vai vir para essa guia aqui, ó. A caminho. A caminho. Daí vai aparecer um a caminho. Aí aqui dentro que eu vou conseguir acompanhar o deslocamento do meu produto, né? Onde é que ele está. Enfim, mais ou menos, né? Eu vou conseguir acompanhar. Então, é bem intuitivo. Só que, claro, vocês viram. O que tem que fazer ali? Tela desativada. Vibrar campainha. Talkback, quando ele abre ali a Shopee, ele começa a se perder, ele vai falando as coisas ali. Porque, realmente, ele vai ali para os produtos e não deixa muito tu mexer, sabe? Então, tem que ser meio rápido ali. Porque, infelizmente, eles não pensaram na acessibilidade com o Talkback. Talvez com outros leitores, que nem, por exemplo, o G-Chupa. Pode ser que ele seja mais acessível, né? Com o G-Chu, no iPhone, com o VoiceOver. Pode ser que ele seja melhor nesse quesito. Mas, fica a dica. Vocês iniciem a compra no site, pelo site mesmo. E finalizam a compra no celular, que foi o que eu fiz. Deu umas engasgadas ali, mas acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, né? Qualquer coisa, vocês podem me mandar e-mail, perguntem, tirem as dúvidas. Ou podem deixar comentários no vídeo mesmo ali, tá bom? Uma boa semana para todos. E até a próxima aí. Um grande abraço. Se inscreva no canal. Deixe seu like, o seu comentário e compartilhe. Até a próxima. Tchau. 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 Pressione CTRL mais S para abrir as configurações. Espaço. Obst...